Juninho Rocha, o cowboy do Brasil Eu só beijando, a mão escorregou e a mãe dela foi falando Se pegar tu casa, se pegar tu casa Não quero filha minha chorando apaixonada E se pegar tu casa, bichão, se pegar tu casa Ô calma aí, sogrinha, só foi uma escorregada Se pegar tu casa, se pegar tu casa Não quero filha minha chorando apaixonada E se pegar tu casa, bichão, se pegar tu casa Ô calma aí, sogrinha, só foi uma escorregada Gostei do balanço, gostei do balanço Eita coisa boa, é namorar na roça Só barulho de grilo e cheiro de rosa Foi lá que eu conheci a minha namorada Um dia a mãe dela ficou injuriada Eu só beijando, eu só beijando Aquela boca linda e a mãe dela foi olhando Eu só beijando, eu só beijando A mão escorregou e a mãe dela foi falando Se pegar tu casa, se pegar tu casa Não quero filha minha chorando apaixonada E se pegar tu casa, bichão, se pegar tu casa Ô calma aí, sogrinha, só foi uma escorregada Se pegar tu casa, se pegar tu casa Não quero filha minha chorando apaixonada E se pegar tu casa, bichão, se pegar tu casa Ô calma aí, sogrinha, só foi uma escorregada Se pegar tu casa, se pegar tu casa Não quero filha minha chorando apaixonada E se pegar tu casa, bicho, se pegar tu casa Ô calma aí, sogrinha, só foi uma escorregada Se pegar tu casa, e se pegar tu casa Não quero filha minha chorando apaixonada E se pegar tu casa, bicho, se pegar tu casa Ô calma aí, sogrinha, só foi uma escorregada Me chama de cerveja, vem toma, toma, toma Me chama de cachaça, mira, toma, toma, toma Me chama de uísque, bota gelo e toma, toma, toma Gostei do balanço, gostei do balanço Juninho Rocha, aqui o sistema é pro Ah, hoje ninguém me segura, tô bebendo um álcool que nem água Ah, banhão, ressaca mais cura, coletra um churrasco junto com a mulherada Ei, menina, vem comigo dançar, tá tocando forró, quero ver você banhar Ei, menina, preste bem atenção, meu nome é Juninho, mas pode me chamar de Ah, me chama de cerveja, vem toma, toma, toma Me chama de cachaça, mira, toma, toma, toma Me chama de uísque, bota gelo e toma, toma, toma Me chama de cerveja, vem toma, toma, toma Me chama de cachaça, mira, toma, toma, toma Me chama de uísque, bota gelo e toma, toma, toma Gostei do balanço, gostei do balanço Ah, hoje ninguém me segura, tô bebendo um álcool que nem água Ah, banhão, ressaca mais cura, coletra um churrasco junto com a mulherada Ei, menina, vem comigo dançar, tá tocando forró, quero ver você banhar Ei, menina, preste bem atenção, meu nome é Juninho, mas pode me chamar de Ah, me chama de cerveja, vem toma, toma, toma Me chama de cachaça, mira, toma, toma, toma Me chama de uísque, bota gelo e toma, toma, toma Me chama de cerveja, vem toma, toma, toma Me chama de cachaça, mira, toma, toma, toma Me chama de uísque, bota gelo e toma, toma, toma Juninho Rocha, aqui o Sistema é Trono Gostei do balanço, gostei do balanço Juninho Rocha, aqui o Sistema é Bruto Ai, o bailão pra ser bem bom, tem que dançar, tem que dançar Mas o namoro pra ser bom, tem que beijar, tem que beijar Menina linda, cinturinha de violão Fica comigo, vem dançar esse bailão Quando eu lhe vejo, eu nem sinto os pés no chão Vamos alegrar a vida, no tranco do coração Mais o bailão pra ser bem bom, tem que dançar, tem que dançar Mais o namoro pra ser bom, tem que beijar, tem que beijar Mais o bailão pra ser bem bom, tem que dançar, tem que dançar Mais o namoro pra ser bom, tem que beijar, tem que beijar Chegando mais sucesso, Júnior e Rocha Se for almoçada, se tá doido, menino Gostei do balanço, gostei do balanço Abri a gata e seu Chico Portê Que o povo baileiro veio pra dançar A sua magata vem encher a sal Grito e sapatê, vem se misturar Venho de longe, mas tenho certeza Que não tem canseira, doce o que vem é Doce de tudo, doce o que vem é Mas é nessa maneira que o pau vai quebrar Doce de tudo, doce o que vem é Mas é nessa maneira que o pau vai quebrar Bota morena a noite inteira Bota morena no balso da vaneira Bota morena a noite inteira Bota morena no balso da vaneira Bota morena a noite inteira Rota Morena no balanço da vaneira Rota Morena a noite inteira Rota Morena no balanço da vaneira Gostei do balanço, gostei do balanço Rota Morena a noite inteira Rota Morena no balanço da vaneira Rota Morena a noite inteira Rota Morena no balanço, vai! Rota Morena a noite inteira Rota Morena no balanço da vaneira Rota Morena a noite inteira Rota Morena no balanço da vaneira E vem chegando o balanço do Júnior Rocha Gostei do balanço, gostei do balanço A saudade é pingue-pongue voltou pra você Agora aguenta a onda, é fácil machucar, é fácil esquecer Então agora eu quero ver Quase morri de saudade quando você me deixou Só que eu aprendi a conviver com a dor As lembranças de você que tanto me fez sofrer Hoje eu não posso ver Tem palavras que machucam, mas que tapa na cara Hoje eu posso dizer Tem coisas na vida que um dia passa Você teve que me perder Pra ver A saudade é pingue-pongue voltou pra você Agora aguenta a onda, é fácil machucar, é fácil esquecer Agora então eu quero ver A saudade é pingue-pongue voltou pra você Agora aguenta a onda, é fácil machucar, é fácil esquecer Então agora eu quero ver E vamos balançar com o Júnior Rocha Simbora! É sucesso total! Tem palavras que machucam, mas que tapa na cara Hoje eu posso dizer Tem coisas na vida que um dia passa Você teve que me perder Pra ver A saudade é pingue-pongue voltou pra você Agora aguenta a onda, é fácil machucar, é fácil esquecer Agora aguenta a onda, é fácil machucar, é fácil esquecer Então agora eu quero ver A saudade é pingue-pongue voltou pra você Agora aguenta a onda, é fácil machucar, é fácil esquecer Agora então eu quero ver A saudade é pingue-pongue voltou pra você Ah, como eu quero te encontrar loucamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tendo fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei as noites vagas com teu amor Provei seu beijo, baguei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar comigo O meu coração se nega a aceitar Faço tempo e eu não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tendo fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei as noites vagas com teu amor Provei seu beijo, baguei minha dor Tentei te esquecer, não deu Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar comigo O meu coração se nega a aceitar O meu coração se nega a aceitar Faço tempo e eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer, não deu Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar comigo O meu coração se nega a aceitar Passo tempo e eu não esqueço de te amar Passo tempo e eu não esqueço de... Chegando mais sucesso, Juninho Rocha Eu caminhei sozinho pela lua Falei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você Sonho você provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora cá, no fundo alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Quem sabe nada aí Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem errar Sonho você provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora cá, no fundo alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem errar Mas não me deixe ficar sem errar Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem errar Não tem amor, não tem paixão Não tem mulher, não tem dinheiro Quem me afasta dessa vida de vaqueiro Eu nasci pra correr boi Essa é minha profissão Não haga minha excele Meu cavalo alazão Gostei do balanço Gostei do balanço Jujuninho Rocha Aqui o sistema é bruto Eu conheci essa menina na festa de vaquejada Pensar numa mulezinha é complicada Só quer me regular Afastar da partação Não me deixa beber Quer vender meu paredão E ela enoitou Pediu pra eu mudar Ou larga dessa vida Ou de você, você para Já vi que com você Esse rolo vai dar em nada Eu largo desse amor Mas não aguda Pra queixar Não tem amor, não tem paixão Não tem mulher, não tem dinheiro Quem me afasta dessa vida de vaqueiro Eu nasci pra correr boi Essa é minha profissão Não larga minha excele Meu cavalo alazão Não tem amor, não tem paixão Não tem mulher, não tem dinheiro Quem me afasta dessa vida de vaqueiro Eu nasci pra correr boi Essa é minha profissão, não larga minha cela e meu cavalo alazão Eu conheci essa menina na festa de vaquejada Pensar numa mulezinha é complicada Só quer me regular, afastar da partação Não me deixa beber, quer vender meu paredão E ela ennoitou, pediu pra eu mudar Larga dessa vida, onde você vou separar Já vi que com você esse rolo vai dar em nada Eu largo desse amor, mas não aguda pra queixar Não tem amor, não tem paixão, não tem mulher, não tem dinheiro Que me afasta dessa vida de vaquejo Eu nasci pra correr boi, essa é minha profissão Não larga minha cela e meu cavalo alazão Não tem amor, não tem paixão, não tem mulher, não tem dinheiro Que me afasta dessa vida de vaquejo Eu nasci pra correr boi, essa é minha profissão Não larga minha cela e meu cavalo alazão Eu já nasci safado Eu já nasci safado, eu fui morrer safado Onde só tem as toques, com certeza eu tô agarrado Eu já nasci safado, eu fui morrer safado Levo a vida de solteiro, quero nunca ser casado Juninho Rocha, aqui o sistema é bruto Escute aí, preste atenção, sistema que é bruto, amigo, é só pressão Quer saber? Tô nem aí, se der mole eu pego mesmo, eu só quero me divertir Vou sair, vou sair, vou sair, deixa sua cabeça louca Vou sair, me acabar, entra fogo e nesbuque Com um recorde de tanto beijar na boca Eu já nasci safado, eu vou morrer safado Onde só tem as toques, com certeza eu tô agarrado Eu já nasci safado, eu vou morrer safado Levo a vida de solteiro, quero nunca ser casado Olha que eu já nasci safado, eu vou morrer safado Onde só tem as toques, com certeza eu tô agarrado Eu já nasci safado, eu vou morrer safado Levo a vida de solteiro, quero nunca ser casado Juninho Rocha, aqui o sistema é bruto Escute aí, preste atenção, sistema que é bruto, amigo, é só pressão Quer saber, tô nem aí, se der mole eu pego mesmo, eu só quero me divertir Vou sair, vou sair, deixa sua cabeça louca Vou sair, me acabar, entra fogo e nesbuque Com um recorde de tanto beijar na boca Eu já nasci safado, eu vou morrer safado Onde só tem as toques, com certeza eu tô agarrado Eu já nasci safado, eu vou morrer safado Levo a vida de solteiro, quero nunca ser casado Olha que eu já nasci safado, eu vou morrer safado Onde só tem as toques, com certeza eu tô agarrado Eu já nasci safado, eu vou morrer safado Levo a vida de solteiro, quero nunca ser casado Juninho Rocha, aqui o sistema é bruto Juninho Rocha, aqui o sistema é bruto Eu não saio pra tomar uma, eu saio pra tomar todas Bora tomar todas, bora tomar todas Não saio pra tomar uma, eu saio pra tomar todas Bora tomar todas, bora tomar todas E hoje eu vou beber, e eu quero pirar Ou beija todas as bocas que tem nesse lugar Se tem rabo de saia, se tem rabo de saia Se tem rabo de saia, é claro que eu tô lá Carçom desce mais uma, só pra esquentar Eu não saio pra tomar uma, eu saio pra tomar todas Bora tomar todas, bora tomar todas Bora tomar todas, bora tomar todas Esse negócio de tomar uma não tá dando certo não Bora tomar todas com Juninho Rocha E hoje eu vou beber, e eu quero pirar Ou beija todas as bocas que tem nesse lugar Se tem rabo de saia, se tem rabo de saia Se tem rabo de saia, é claro que eu tô lá Carçom desce mais uma, só pra esquentar Eu não saio pra tomar uma, eu saio pra tomar todas Bora tomar todas, bora tomar todas Não saio pra tomar uma, eu saio pra tomar todas Bora tomar todas, bora tomar todas A Patricinha não aguentou, se rendeu com a razão Vê que hoje tá bom, vê que hoje tá bom Essa noite ela falou que quer beber e dançar Com Juninho Rocha, Juninho Rocha Juninho Rocha, aqui o sistema é brilho Gostei do balanço, gostei do balanço FDS chegou, e essa noite ela falou Que só volta pra casa junto com o peão Ela quer brutalidade, o que não tem na cidade Ela quer pegada, ela quer um E ela já falou, quem quiser ela pegar É só chegar com força e chamar ela pra dançar A Patricinha não aguentou, se rendeu com a razão Vê que hoje tá bom, vê que hoje tá bom Essa noite ela falou que quer beber e dançar Com Juninho Rocha, Juninho A Patricinha não aguentou, se rendeu com a razão Vê que hoje tá bom, vê que hoje tá bom Essa noite ela falou que quer beber e dançar Com Juninho Rocha, Juninho Rocha Gostei do balanço, gostei do balanço FDS chegou, FDS chegou, e essa noite ela falou Que só volta pra casa junto com o peão Ela quer brutalidade, o que não tem na cidade Ela quer pegada, ela quer um E ela já falou, quem quiser ela pegar É só chegar com força e chamar ela pra dançar A Patricinha não aguentou, se rendeu com a razão Vê que hoje tá bom, vê que hoje tá bom Essa noite ela falou que quer beber e dançar Com Juninho Rocha, Juninho A Patricinha não aguentou, se rendeu com a razão Vê que hoje tá bom, vê que hoje tá bom Essa noite ela falou que quer beber e dançar Com Juninho Rocha, Juninho Rocha Você é o vício que eu não quero mais pagar Musa da noite, vento do ar Juninho Rocha, aqui o sistema é bruto Apenas um beijo despertou meu desejo Desejo louco de te amar Uma chama ardente Chegou feito serpente Envenenou o nosso olhar Você é o vício que eu não quero mais pagar Eternamente quero te namorar Musa da noite, vento do ar Musa da noite, vento do ar Apenas um beijo despertou meu desejo Desejo louco de te amar Uma chama ardente Chegou feito serpente Envenenou o nosso olhar Você é o vício que eu não quero mais pagar Você é o vício que eu não quero mais pagar Eternamente quero te namorar Musa da noite, vento do ar Musa da noite, vento do ar Alô, minhas comitivas do Espírito Santo Juninho Rocha chegando, simbora Juninho Rocha, aqui o sistema é bruto O meu amor foi embora Estou numa boa agora De olho noutra paixão A maior felicidade Curtindo minha liberdade Minha vida de pião Estou feliz vivendo assim Na dor eu botei um fim Tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora Solidão botei na espora Como faz o campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo Sorrii pelo meu amor Cavalo bom é difícil Difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Paixão de pião é boi De violeira é viola Hoje um amor que se foi Só outro amor consola Banana só dá no cacho Melancia dá na rama E a paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama Paixão de pião é boi De violeira é viola Hoje um amor que se foi Só outro amor consola Banana só dá no cacho Melancia dá na rama E a paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama Moleque, casa comigo Que você não passa fome Que dia você come a mandioca De noite é a mandioca Que te come, três! O meu amor foi embora Estou numa boa agora De olho na outra paixão A maior felicidade Curtindo minha liberdade Minha vida de pião Sou feliz vivendo assim Na dor eu botei um fim Tristeza joguei no chão Saudade eu botei embora Solidão botei na espora Como faz um campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil Difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Sem conta em qualquer lugar Paixão de pião é boi De viola é viola Hoje um amor que se foi Só um outro amor consola Banana soda no cacho Melancia da na rama E a paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama Paixão de pião é boi De viola é viola Hoje um amor que se foi Só um outro amor consola Banana soda no cacho Melancia da na rama E a paixão é aquela fruta Gostosa que dá na cama Alô minha galera de domingo Subartinho Chegando mais sucesso Ei, tem moleque na morra Quem tem burra embacado Ei, tem a roça no mato Me chama, que jeito eu dou Eu tiro a roça no mato Sua lavoura melhora E o burra embacado Eu passo ele na espora É a mulher namorada Eu sento pau e mano em morra No estado de Goiás Meu pagode está mandando O bazar do Valdemiro Em Brasília é soberano No repique na viola Balanceio chão goiano Vou fazer a retirada Despedir dos paulistanos Adeus que eu tô indo embora Que vitória tá me chamando Che, 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 che Che, che, che Che, che, che Che, 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 che Se inscreva no canal Se inscreva no canal